Oi, eu sou a Zine e hoje eu vou apresentar esse produto aqui que tá maravilhoso, é o Huawei Watch GT2e. Lembrando que existe uma versão sem o E no final, elas são muito parecidas, porém tem uma pequena diferença entre algumas funções. Pra quem tiver interesse nesse produto ou no outro produto também, vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. E lembrando, pras pessoas que comprarem do dia 15 de junho até dia 21 de junho, tem promoção especial porque o AliExpress tá tendo uma promoção incrível e essa loja está participando. Bom gente, esse relógio aqui tem uma tela de 1.39 polegadas, uma bateria de 455 mAh que segundo o fabricante, consegue durar mais ou menos uns 14 dias no uso normal. E tem tudo o que vocês esperam de um relógio, monitoramento de esportes, monitoramento de sono, esse relógio mede o nível de oxigênio no seu sangue, batimento cardíaco e muitas outras coisas que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Bom gente, então vamos para os detalhes desse relógio. Essa aqui é a nossa caixa dessa loja, olha só que bonita. Hoje vai ser um semi-unbox, porque na verdade essa caixa já está aberta, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o que vem dentro antes de começar a mostrar os detalhes. Ah, lembrando só que a caixa em si, ó, tem algumas indicações só aqui na parte de trás, né? Na parte do lado não tem nada, ó. Mas vamos abrir que tá muito bonita. Olha só, aqui em cima tem esse brilho quando você mexe conforme a luz bate, ó. E a imagem aqui, ó, em gloss, pra ressaltar o relógio. O relógio em si vem assim, ó. Ele já tá ligado porque eu já pareei. Vou deixar ele aqui de lado pra mostrar as outras coisas que vêm na caixa pra vocês. Dentro da caixa, desse lado aqui, vêm os manuais. Ou, errei! Vem o carregador. Vou mostrar aqui mais de perto. Tá vendo? É um carregador, você só coloca o relógio aqui em cima. Ele tem lado certo, mas, ó, só colocar e o imã já encaixa. Fora isso, nós temos também o cabo pra poder carregar. Que é um cabinho, deixa eu ver qual é o tipo de entrada. Tipo C, gente. Que me deixa muito feliz porque tem que ser meio que padronizado, né? A gente tem que ficar tendo cabo pra tudo quanto que é coisa, é muito ruim. Aqui nós temos os manuais. Vocês podem ver que tem várias linguagens. Aqui também, mesma coisa. Ah, esse aqui é a cartão de garantia, ó. Eles te falam nos lugares, os sites que vocês podem entrar pra poder falar com eles. E aqui tem só um espaço, mas não tem nada não, tá? Bom, gente, o relógio em si é desse jeito aqui, ó. Com essa tela super linda, ó. Dá pra ver bastante coisa. E uma das coisas que eu queria ressaltar. Muitas pessoas falaram que a diferença entre o GT e o GT2e era essa parte aqui de fora, ó. Que o GT2e não vinha com essas inscrições nas bordas. Aí tem que tomar cuidado, porque tem modelo que tem e tem modelo que não tem. No meu caso, vocês podem ver que veio sim, ó. Se você tem dúvida se o relógio é muito pesado, se vai causar um desconforto no seu braço ou não, Esse relógio tem 72.6 gramas. Vocês podem ver aqui, ó, que as partes laterais são todas de metal, tendo dois botões aqui do lado direito. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês quais as funcionalidades desses botões. O meu modelo veio com essa pulseira preta, ó. Ela vem com uma borracha bem macia, bem confortável mesmo. Mas vocês podem trocar ela muito facilmente. Vocês podem ver que tem um pino aqui atrás, ó. Que é só vocês puxarem. Peraí. Puxa aqui, ó. E vocês conseguem destacar ela. Super fácil de trocar. Inclusive, vou até mostrar pra vocês ela com alguns outros tipos de pulseira. Só deixa eu terminar aqui a parte de trás, ó. Na parte de trás tem os sensores, onde vai ler seu batimento cardíaco, medir nível de oxigênio e tudo mais. Essa parte aqui em volta é de plástico, diferente dessa parte aqui de metal. Ó, o relógio aqui no pulso. Meu pulso é bem fino, né? O relógio pega quase tudo, ó. Mas mesmo assim eu ainda achei ele bem elegante, bem bonito. Uma dica pras pessoas que comprarem esse relógio e for bem desastrado que nem eu, que sai batendo em tudo. Vocês podem comprar uma coisa dessas aqui, ó. É uma película. Não é bem uma película. É uma capinha de proteção, ó. Ela é bem mole, tá vendo? Mas ela tem essa parte da frente aqui, ó, que protege e protege os lados também pra não riscar. É super fácil de encaixar, ó. Instalar. Vocês veem aqui, ó, o lado certo que tem os buracos pros botões. Vem e puxa aqui. Opa, calma aí que essa câmera tá aqui na minha frente. Tá um pouco difícil de encaixar. Mas vocês puxam ele aqui, ó. E ele já encaixa pra vocês. Ai, calma lá. Tá quase indo. Olha como que fica o protetor mais de perto. Nem parece muito que tem protetor, a não ser que você olhe aqui do lado, ó. Mas se você pegar o relógio aqui de frente, tá meio sujo, né? Que eu passei a mão aqui. Mas ele protege bem o relógio, ó. Olha ele aqui com uma das pulseiras que eu comprei. Essa é bem esportiva, ó. Mas combina bastante, né? Mais uma opção de pulseira pra vocês. E eu vou mostrar uma pulseira mais chique pra vocês utilizarem em algum lugar mais formal. Ó, pra quem tem um cargo super importante, que tem que vestir roupa mais social, que é ir num casamento, alguma coisa assim. Uma pulseira mais elegante. Aqui no relógio tem essa primeira tela de proteção. Se nós clicarmos aqui no meio, ela vai aparecer uma segunda tela. Onde vocês podem ver algumas informações, ó. Por exemplo, quantos passos eu dei hoje. Eu acabei de acordar, então eu só dei 25 passos. E se o relógio estiver no seu pulso, ele vai mostrar também um batimento cardíaco. Cada skin do relógio vai mostrar uma função diferente, então vocês podem trocar segurando aqui, ó. Apertando e segurando. Ele entra nessa parte e aí vocês podem escolher vários modelos, ó. Galeria, pra se de repente vocês tiverem algum... Alguma skin no seu relógio que vocês quiserem incluir aqui, vocês podem incluir. Ó, tem várias opções pra vocês escolherem. Vou deixar uma aqui mais coloridinha, mas depois eu vou mostrar lá no celular que vocês podem criar as suas próprias skins também, ó. Uma bem alegre, né? Se vocês puxarem aqui a tela do lado esquerdo, vocês vão encontrar várias informações que vocês fizeram durante o dia, ó. 25 passos, então vocês podem usar o cronômetro também, várias coisas, ó. Vocês podem também controlar a música pelo seu relógio. E aí, lembrando, vocês podem conectar o seu relógio no celular e controlar as músicas por aqui. Ou vocês podem utilizar mesmo a memória do relógio. Tem 4GB aqui pra vocês colocarem músicas e tocar as músicas sozinhas, tá? Diretamente do relógio, mas aí vocês têm que conectar o relógio num fone Bluetooth. Mas pra cá nós temos o tempo, temos também o nível de estresse, os batimentos cardíacos. E voltamos pra nossa skin. Se vocês puxarem aqui pra baixo, ó, de baixo pra cima, vocês vão ver que tem várias mensagens. E as mensagens vocês conseguem ler inteira, tá, ó. Essa mensagem aqui foi uma mensagem que eu recebi, não faço ideia do que seja, mas só pra mostrar que vocês conseguem ver inteira. Não dá pra vocês responderem daqui, é só pra ver mesmo. Se vocês estiverem em alguma parte, vocês quiserem voltar, aperta aqui o botão de cima, que ele volta pra tela principal. Puxando de cima pra baixo, vocês vão encontrar várias funções também, ó. Vocês podem deixar ativado, não perturbe. Ativar a tela quando você levantar o seu relógio, né, se ele levantar o pulso. Mas isso aqui consome bateria, tá? Vocês podem encontrar o seu telefone também, tem o alarme. Opa, sumiu aqui. E vocês podem acessar as configurações também por aqui. Aqui vocês vão ver a data e o nível de bateria do relógio. Clicando aqui vocês entram em configuração, mas eu vou mostrar pra vocês do outro jeito que vocês podem entrar também. Se vocês apertarem aqui esse botão de baixo, ó, vocês podem entrar nessa parte de configurações. E nessa parte de configurações, vocês podem ver, ó, tem o fone, o bluetooth, tem a tela, a tela que vocês podem também setar várias coisas, ó. Inclusive a tela que nós já tínhamos visto ali, opa, saí aqui da configuração, desculpa, né. Tem a tela de bloqueio que você também pode setar, que é aquela primeira tela que aparece pra vocês. Os favoritos, vocês podem também ver qual você quer que entra lá no seu menu, qual vocês querem que fique antes ou depois. Vocês podem modificar o brilho do relógio também, ó, se vocês querem automático, se vocês quiserem controlar vocês mesmo, ó, tem o nível do 1 até o 5, vou deixar no automático, ok. E aqui vocês podem acessar a parte dos avançados, ó. Avançado, você pode ver o negócio do sono, se vocês querem deixar automático ou se vocês querem que ele meça ali, ó, dependendo do tempo. Quanto tempo vocês querem deixar a tela ligada, vocês podem também setar, ó, 5, 10, 20 minutos. É bom vocês não deixarem muito tempo, que nem 20 minutos, por exemplo, porque provavelmente vocês não vão precisar e vai gastar só a bateria. Aqui ainda no menu de configurações, vocês podem mudar a intensidade da vibração, forte, suave ou nenhum, vou deixar no forte, opa, ia deixar no forte, porque é mais fácil de perceber. Não perturbe, vocês podem ativar ou desativar o dia inteiro, ó, ou agendar. Vocês também podem setar esse botão inferior, ó, em vez de ele entrar em configurações, vocês podem configurar para vocês deixarem um atalho, ó, qualquer coisa que vocês acharem que vocês utilizam mais, vocês podem colocar nesse botão. Aqui vocês podem mudar configurações de treino, a partir do sistema do relógio, reiniciar, desligar ou um novo telefone. E aqui tem as indicações desse relógio, ó. Voltando aqui para a tela principal, se vocês arrastarem para o lado direito, vai encontrar as mesmas funções do lado esquerdo. Aperta aqui para voltar. E esse botão, ele serve tanto para voltar, quanto para entrar no menu principal, ó. Apertando aqui em cima, vocês vão encontrar várias coisas, ó, como treino, vou clicar aqui para mostrar para vocês, opa. E aqui ele vai mostrar várias coisas, ó, trajeto de corrida, corrida ao ar livre, corrida interior, né, naquelas esteiras, caminhada ao ar livre, caminhada no interior, ciclismo no ar livre, ciclismo no interior, natação em piscina, natação no mar aberto, escalada, caminhada, corrida em trilha, triatlo, opa, saí do negócio aqui, elíptico, remo e outro, spinning e adicionar. Vamos ver o que a gente pode adicionar. No adicionar tem aqui, ó, levantamento de peso, steppers, simulador de caminhada, tem HIIT, tem aeróbica, tem treino em grupo, tem yoga, tem pilates, tem crossfit, treinamento funcional, treinamento físico, taekwondo, boxe, luta livre, karatê, esgrima, dança do ventre, até dança do ventre, gente. Dança jazz, dança latina, balé, core training, body combat, kendo, meu Deus, tem até kendo, barra horizontal e barras paralelas. E tem divertido também. Eu nunca vi um relógio com tantas funções. Isso porque eu não fiz o review do GT2. Ele tem as mesmas funções que esse aqui, então se vocês comprarem a outra opção, vai ter também tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês. Aí voltando aqui, tem a parte do registro de treino, status de treino, frequência cardíaca, tem a medição aqui do oxigênio, registro de atividade, sono, estresse, exercício de respiração, música, barâmetro, bússola, notificações, clima, cronômetro, temporizador, alarme, lanterna, encontrar telefone e configurações. É muita coisa que você pode fazer com esse relógio. Gente, eu não vou testar todas as funções nesse vídeo, vai ficar muito comprido, mas eu vou testar a função básica, tá? Pra vocês verem. Se vocês clicarem aqui na frequência cardíaca, vocês podem ver que ele já tá medindo, que eu já deixei medindo aqui, ó, sempre. Vocês podem ver aqui, ó, que ele mostra. Vou passar aqui pra outra função, pra medir o oxigênio. Ele tá medindo aqui e lembrando que se tiver menos que 95%, aí já corre pro médico, porque tem algo muito errado. Gente, que susto que eu levei que tinha dado 95%, eu já tava pensando, tem que ir pro médico agora. 97%, ah, ele ainda tá medindo. Ó, o meu deu 97%, não é muito bom também, tá? Mas isso eu acho que é porque eu tava com o pulso assim, ó, com a mão encostada na mesa, isso faz diferença. Se vocês colocarem também, eu tentei colocar o braço apoiado na perna da outra vez, e ele tava prendendo um pouco o sangue aqui embaixo e também tava dando menos. O geralmente normal dá mais ou menos 99%, 97% já tem que começar a me dar uma preocupadinha, né? Ó, por exemplo, aqui nessa parte do relógio, vocês conseguem ver algumas informações, mas vocês não conseguem ver tudo detalhado. Por exemplo, a parte do sono, se vocês clicarem aqui, vocês podem ver que hoje eu dormi 6.45 horas. Eu até que dormi bastante, porque ontem eu consegui dormir cedo, mas geralmente é menos do que isso. E aqui tem a meta, que é pra 8 horas. Eu vou entrar no aplicativo pra mostrar pra vocês os detalhes desse sono. Aqui no aplicativo, na tela principal, ele já entra nessa parte aqui, ó, já tem algumas informações desde o começo. Desde aquela hora que eu comecei a gravar pra vocês, já aumentou os passos, porque o Miro veio entregador aqui em casa e o Miro foi de casa e eu tive que sair correndo atrás dele, ó. Aqui tem as informações do baiximento cardíaco, também tem a data, ó. Se vocês clicarem, ele vai ter alguns gráficos também que vocês podem mexer pra poder ver melhor, ó. Tá vendo, ó, 16 de junho, hum, e aqui mostra a hora também, ó. Nossa, dia 16 de junho, às 5h41, quando eu tava dormindo, o batimento cardíaco já tava bem baixo, ó, tá vendo? Ele vai mostrar várias informações pra vocês e aqui tem algumas informações em chinês. Não sei se no relógio aí do Brasil vai aparecer informações em outra língua, mas pra mim tá aparecendo assim. Aqui tem a parte do sono, eu gosto muito dessa parte, porque eu acordo assim, sempre quebrada e é sempre difícil de eu entender se tava bom ou se tava ruim, ó. Se vocês verem aqui, ó, o roxo mais escuro é sono profundo, vocês podem ver que eu tive pouco sono profundo. Sono leve, que é esse rosa que tem aqui no meio, ou sono REM, que foi basicamente o que eu mais tive foi sono leve e esse aqui e despertar. Pra despertar eu não tive nenhuma vez. Eu tive 76 pontos nessa minha noite de sono de hoje. E vocês podem ver aqui, ó, sono profundo, 1h10, sono leve, 4h21 e o outro sono, 1h14, ó. Deixa eu ver... Sono profundo tá super baixo, ó, por isso que eu sempre acordo super cansada. Sono leve tá muito alto. Então, se vocês começarem a analisar tudo isso aqui, vocês podem entender o que que tá causando esse cansaço no dia a dia de vocês. Vocês podem tentar fazer alguma coisa pra melhorar. Nível de estresse, vocês podem ver aqui, ó. Médio, normal, tem um pico aqui que eu dei bem alto. Ixi, não consigo entrar ali, ó. Mas teve um pico que eu tive bem alto ali. Tem aqui também o nível de oxigênio no sangue, ó. 96, tava, ó. Pior ainda. Aqui na segunda aba tem a parte dos exercícios. Aqui em cima tem algumas opções pra vocês clicarem, ó, caminhada, ciclismo e tudo mais. E aqui até pra vocês aproveitarem e escutarem música enquanto vocês façam seus exercícios. Vamos na terceira aba, explorar. No meu caso tá tudo chinês porque eu tô aqui na China. Dispositivo. Aqui, ó, tá conectado. Em destaque tem mostradores, música e um monte de coisa. E aqui vocês podem entrar aqui, ó, mostradores. Bom, gente, vocês podem ver aqui que demorou, mas conectou. Aqui na primeira parte do recomendado, vocês têm as opções pra vocês comprarem algumas skins, tá? Tem o gerenciador, caso vocês compraram alguma pra instalar. E eu mostro também o que vocês compraram. Eu não comprei nada, então não tenho nada pra instalar também. Se vocês vierem aqui no meu, vocês podem ver que tem várias skins que já vem com relógio. E aqui vocês podem apertar no Gallery. No Gallery vocês podem apertar aqui, ó, mais. E aí vocês podem ou usar uma foto que vocês já têm ou uma da câmera. Eu vou clicar aqui na câmera, ó, sei lá, pra tirar aqui uma foto qualquer. Tirar aqui do relógio. E aí nós vamos usar essa aqui, ó. Confirmar. E aí vocês podem até aumentar, diminuir, centralizar, ó. Vamos dar o OK. Salvar. Tá salvando, ó, o arquivo. E pronto, ó. Será que mandou pra lá? Ó, já entrou aqui no relógio a minha nova skin. Super fácil de fazer, né, gente? E aí, antes de finalizar essa parte aqui, só quero falar sobre algumas coisas, tá? O relógio, ele dá pra vocês recusarem a ligação, mas não dá pra vocês atenderem. Esse modelo aqui que vem com E no final, ele não tem mais o microfone e não tem a caixinha de som, então vocês também não podem escutar a música já por ele. Se vocês quiserem essas duas opções, vocês precisam comprar o T, sem o E no final. E aí, aqui na última parte, tem a parte do Eu. E vocês vão conseguir encontrar várias opções aqui, ó. Meus dados, conquistas, relatórios de atividade, ó. Relatório semanal, mensal, anual. Vocês podem checar aqui depois, ó, tudo com detalhe e vai facilitar muito a vida de vocês. Gente, responde aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre esse modelo. Se vocês acham que vale a pena ou não, o custo-benefício. Eu achei esse relógio maravilhoso. Apesar dele ser um relógio bem grande, eu achei que ele ficou super lindo no pulso. Principalmente se você troca as pulseiras pra combinar com as suas roupas. Gostei bastante do toque, de tudo aqui. Não existe nada que me desagradou. Lembrando vocês que se vocês tiverem interesse nesse produto, vai ter link na descrição. E vocês comprando pelo link, vocês ajudam bastante o canal. Agradeço demais todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se vocês ainda não foram inscritos, por favor, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho das notificações. E, gente, um super beijo, uma ótima semana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri